Aqui é o vidão, aqui ó, com F6600 Compressor, é um VT500 E aí Beto, primeira puxada aí, meu? É, vamos ver o que dá Qual a expectativa aí? Carro novo, não sabe nada 400 por hora, não? Porra, dá bom, desce uns 430, hein O que que tem no carro aí? Mil cavalos na roda Shelby com os pneus O pneu o que é? O pneu o que é? O pneu 18 FuelTech FT600 Algo O meu que vira Vou dar uma afinadinha, que tá muito gordo A gente tá colocando uma sonda Mas a outra tá com 67 a 6 pau É meio gordinho, né? Meio Tira 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 Vamos lá. Não deu, não deu, foi que você falou.